Foi a vanguarda no movimento ecológico no Brasil que transformou Araras na terra das árvores, identidade que continua viva em cada canto da cidade mais de 120 anos depois. No começo do século XX, enquanto todas as atenções estavam voltadas às estradas de ferro e ao plantio do café, em Araras uma festa discutia um assunto raro para a época, ao mesmo tempo em que a maioria das pessoas só pensava na necessidade de alimentar as fornalhas das locomotivas de carvão e transformar as áreas verdes nos rentáveis cafezais, a cidade se eternizava na história pelo cultivo de um pensamento diferente. Conhecida como a Cidade das Árvores, Araras foi pioneira em comemorar o Dia da Árvore. Em 7 de junho de 1902, o evento foi considerado o primeiro movimento ecológico do Brasil. 120 anos depois, a cidade ainda mantém parte da história viva. Segundo o último levantamento do programa Município Verde Azul do Governo do Estado, 4% de todo o território rural do município é ocupado por cobertura vegetal, o equivalente a 2.900 hectares, 1.574, ou seja, mais da metade de mata. Na zona urbana não é diferente, em cada canto um relicário de espécies. A árvore conhecida como pau-ferro ou jucá, encontrada na Praça Barão, no coração de Araras, é um exemplo disso. Nós temos várias espécies aqui, cibipiruna, cimogno, palmulato, a própria, aqui o pau-ferro, né? Que você tem o pau-brasil também. Se você tem que, na verdade, a gente precisava ter um guia para mostrar essas plantas para as pessoas, sabe? E quem anda por aqui sabe que é comum encontrar áreas bem arborizadas. Em um rápido passeio com a Isabel, encontramos uma área verde no bairro Santa Cândida, com uma grande diversidade de espécies. Abacateiro, pitangueira, limoeiro e ipê. Além da charmosa em Baúba, uma árvore nativa da Mata Atlântica e importante no processo de regeneração florestal. Seu fruto amarelado serve de alimento para pássaros. Essa espécie também tem uma interação importante com as formigas, que se alimentam de suas folhas. E o que não faltou pelo caminho foi a famosa e delicada dormideira. Quem nunca se encantou ao passar o dedo nessas pequenas folhas, só para vê-las fechar lentamente? Tem também a Araucária, uma espécie em extinção específica do Paraná. E a Aroeira Pimenteira, que tem uso medicinal e pode ajudar na redução de inflamações. É dela que vem a pimenta rosa, uma queridinha da gastronomia e que aparece em diversas receitas. Mais ainda, a gente tem que correr atrás de fazer isso e trazer isso para as novas gerações. De entender a necessidade de haver muitas árvores, para melhorar o ambiente. Ela faz a questão também da temperatura, ela traz beleza, traz flores, traz animais. Descendente de japonês, um morador de 92 anos, foi um dos responsáveis por arborizar o bairro. Desde que chegou a Araras, há 20 anos. Plantou diversas árvores bem em frente à sua casa, entre elas um abacateiro. Não tinha nada aqui. Tinha uma pequena árvore, pequena assim, mas depois eu fui plantando. Agora está grande, formou tudo, né? E o objetivo do município é continuar ampliando e incentivando o plantio. Nesse viveiro mantido pela prefeitura, existem 3 mil mudas de espécies diversas. Todas doadas pela comunidade e que serão replantadas pela cidade. Nos locais que há necessidade de reposição e também o plantio de mudas na cidade toda, né? Para fazer o reflorestamento da cidade, isso é importantíssimo para o meio ambiente. A gente vai começar agora mês que vem de plantar mil árvores por mês no município de Araras. Segundo um ranking divulgado pelo governo do estado, em 2021, a cidade recebeu nota 9.64 de 10 em relação à qualidade do ar. Mas os benefícios vão muito além. É bom para a gente se alimentar. A gente pode ter um ar puro, respirar, algumas dão frutas, né? Que aí fica melhor, porque a gente consegue colher e comer também. Que aí fica melhor, porque a gente consegue colher e comer também.